Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Também a Sabrina Espíndola, que é coach em desenvolvimento humano. Tudo bom, querida? Tudo bom. Desabençoe. Muito obrigada por vir aqui na Boas Novas e poder bater esse papo aqui com a gente. E a Gabi Oliveira, ela vai cantar pra gente três músicas hoje. Tudo bom? Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Fala um pouquinho como é que tem sido o seu trabalho, o seu ministério, como começou, pra onde tá indo. Graças a Deus, assim, tá tomando a proporção que Deus quer, né? Eu canto desde três anos, mas agora que eu gravei o CD... Ah, então é o meu primeiro CD? É, o meu primeiro trabalho, solo. Quando foi que você gravou? Eu gravei em novembro do ano passado. Novembro eu lancei, na verdade. Então é quentinho ainda. Entre julho, né, julho e agosto, assim, e aí saiu em novembro, então tá fresco. Acabou de sair, a gente tá trabalhando aos poucos com as músicas, e graças a Deus, assim, Deus tem abençoado, a gente já tem testemunhos de pessoas que foram curadas de depressão, que tentaram se matar e ao ouvir as músicas, sentiram algo diferente. Então, assim, eu vejo que Deus tem trabalhado mesmo e graças a Deus tá indo bem, assim. Que maravilha! Que quentinho! Obrigada por vir aqui, então. Obrigada pelo convite. Vamos ouvir logo o louvor? Vamos, vamos sim. Então vem pra cá e a gente vai ouvir Por Onde Eu Vou. És meu tudo Meu sustento Meu sustento És a água e o pão Meu Senhor És meu respirar A fonte do meu viver A fonte do meu viver Por onde eu vou Meu refúgio Meu refúgio é o Teu altar Onde eu posso me curar Sem descansar Sem descansar meu coração Por onde eu vou Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória me faz bem Tua glória me faz bem Me renovo quando vês Com carinho me encontrar És meu tudo Meu sustento És a água e o pão Meu Senhor És meu respirar A fonte do meu viver Por onde eu vou Meu refúgio é o Teu altar Onde eu posso me curar Descansar meu coração Por onde eu vou Tua glória me faz bem Me renovo quando veis Com carinho me encontrar Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Por onde eu vou, meu refúgio é o Teu altar Onde eu posso me curar Descansar meu coração Por onde eu vou, Tua glória me faz bem Me renovo quando vês Com carinho me encontrar As vezes para começar um negócio é preciso de ânimo, né? E uma das coisas que Jesus deixou essa mensagem para a gente, né? Antes de Ele morrer na cruz, Ele falou para os discípulos dEle Mas vão 16, 33 e Ele diz Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E Ele venceu para te dar capacidade Ele venceu para te dar força, para te conduzir E deixou o Espírito Santo Para morar no coração de todo aquele que crê Então, você tem força, sim E você pode vencer esse desafio Eu vou perguntar agora para os nossos especialistas Como começar um negócio? A gente está falando sobre empreendedorismo de rua Então, como começar um negócio? E o que é isso? O que exatamente significa na rua? Eu estou escrevendo um livro sobre Com esse tema, empreendedorismo de rua Onde eu tentei resgatar justamente Os primórdios do comércio O que os artes do comércio No tempo da Bíblia, por exemplo Como que eles faziam um negócio? O simplificar do empreendedorismo O chegar na base, no simples Uma parte bem fácil Interessante o que você está falando, Ricardo Porque as vezes o pessoal vê uma coisa tão grande, né? No ponto final dele Que acaba se confundindo Ou tendo medo De começar alguma coisa Um negócio Então, eu tentei trazer para todas as empresas Para os grandes negócios O segredo dos negócios de rua Bacana O que que os camelôs O que que os ferantes fazem Eu nunca ouvi falar de um ferante que faliu Nunca ouvi falar de um camelô que faliu Então, o que eles fazem? O que eles fazem de interessante Que nós, empresários Podemos carregar para o nosso negócio Então, como simplificar isso? É isso que o marketing de rua Ou que o empreendedorismo de rua Faz É fazer o negócio de forma simples Esse negócio que você fala, então É tudo aquilo que está bem acessível Ali na rua Aberto E essa questão do autônomo Dessa empresa pequena Sim O que eles fazem Que nós podemos replicar Então, a estrutura pequena A divulgação muito mais desenvolvida Para o relacionamento humano Do que para as grandes plataformas De publicidade Então, essa coisa mais próxima Mais próxima do cliente Como que eu posso transmitir Traduzir isso Para um grande negócio Eu acho interessante Que todo mundo fala De uma pessoa que começou Um grande negócio E ele era camelô, né? Que é o Silvio Santos Exatamente Eu ouvi muito falar disso E a outra questão Que a gente ouve falar É que só sabe direcionar Liderar Quem conhece realmente Essas pequenas questões, né? Que você consegue identificar E dizer Olha, aqui a gente precisa melhorar E vamos trabalhar nessa direção Então, como começar um negócio? Acho que o que você falou Muito interessante Tem que ter a inspiração Tem que saber exatamente O que você deseja Qual é o seu talento E como ele disse Ter a base Porque as pessoas Às vezes pensam só no resultado E não conhecem o caminho O caminho simples De repente começar Com uma estrutura pequena Ao invés de pensar Já numa estrutura muito grande Saber como vender Como administrar Fazer as pequenas coisas Que todo negócio tem que ter Inclusive um grande Mas começar com uma estrutura Sabendo quais são As legislações importantes Para o que ele vai trabalhar Por exemplo Montar uma estrutura mínima De planilha De quanto está recebendo Qual é o custo Para não se perder Porque eu vejo muito Pequenos empreendedores Até grandes Se perdendo nisso No planejamento E organização do dia a dia Até qual é o crédito Que ele tem para investir, né? Exatamente É isso A gente viveu Uma época Em que você Montava um negócio Pensava numa ideia Num produto Num serviço E depois ia procurar o cliente O marketing de rua E é o marketing atual O empreendedorismo de rua Ele faz exatamente o contrário A gente está voltando A gente está voltando aos primórdios Agora em questão de metodologia Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vai Identificar um nicho de pessoas Você vai olhar Para um determinado nicho Olhar O que aquelas pessoas precisam E aí você vai montar O seu negócio Para satisfazer A necessidade daquelas pessoas Então a gente está Fazendo ao contrário Então a gente tem modelos de negócio Como planos de negócio Canvas Que eram pensando Primeiro no produto Hoje a gente está pensando Na pessoa E depois o que eu posso Fornecer para ela E o vendedor de rua O camelô Ele já faz isso Ele chega numa região Ele vê o que já tem Que já tem gente vendendo O que tipo de solução Não está disponível E aí ele vai oferecer Aquilo que precisa Para aquela comunidade Para aquele local Para aquele ambiente Então essa mudança De paradigma É o que a gente quer buscar Num marketing de rua No empreendedorismo de rua Eu quero aproveitar E perguntar para a Gabi Como é que ela começou? Então Eu sou filha de pastores Então eu sempre cantei Na igreja E meus pais me levavam Para cantar E vamos Traz a Gabi para cantar Traz a Gabi Aquela coisa de E três anos Você não tem ideia Você vai Porque eles te botam Para cantar E você vai Mas eu acabei gostando Daquilo De estar com o microfone De cantar E eu sabia Que eu tinha algo Que Deus tinha me dado Um dom E aí eu fui cantando Eu fui crescendo E que não é para qualquer um Porque se eu for cantar Ah, mas aí Vamos supor Talvez você não tenha O tom de cantar Mas Deus te deu Um outro dom Mas isso que é bacana Que é o que ela falou O que você tem De que você consegue trabalhar Não pode trabalhar O que você não Não sabe lidar Tem que juntar tudo O dom A inspiração E foi o que ele falou Tem que ter mercado também É, mercado Tem coisas que você Vai limitar demais Será que isso é viável O investimento vale a pena Será que isso alguém vai comprar Se está no lugar certo Às vezes você gosta muito De uma coisa também Mas você não é bom Naquilo É verdade Então Eu adoro futebol Mas sou péssimo Eu gosto de cantar Mas só canto no chuveiro Eu também E aí Com o passar do tempo Eu fui cantando Com grupos Eu fiz parte de dois grupos E gravei CDs E tal Mas eu nunca pensei Que eu fosse gravar algo meu Assim Eu nunca achei E um dia Por acaso O pastor Samuel Que é do Ministério Nova Jerusalém Ele me ligou E falou Gabi Vem aqui gravar A voz guia Para o meu CD Que eu estou escrevendo As músicas Que eu quero apresentar E vem aqui botar a voz Eu falei Tá Era só botar a voz Mas sem nenhuma intenção De apresentar a Gabi E aí No dia eu coloquei a voz E aí ele levou Para a gravadora Lá para a MK A Dona Ivelisse Ela ouviu Ela falou Eu quero conhecer essa menina Aí eu fui lá A gente conversou E graças a Deus A gente chegou Com o Denomino Comum E aí hoje eu faço parte da MK Eu lancei meu CD por lá Interessante falar Que também as músicas Estão nas plataformas digitais É, já está disponível Em todas as plataformas A gente vai lá Escuta No YouTube tem a videoletra Escuta a minha música Então Gabi Oliveira Procura que você encontra É na MK É no canal da MK É no canal da MK No YouTube tem a videoletra Da música Por Onde Eu Vou Que é a música de trabalho Que é o tema do CD Mas no Spotify No Deezer Tem o CD completo também Vem com playback Então dá para o pessoal Ouvir e cantar junto E é bem bacana Assim Parabéns Obrigada É, eu acho bacana Isso que incentiva Você está me parecendo Bem novinha Desculpa te perguntar Qual é a sua idade? Eu tenho 23 23 E aí, né Trabalhando, ralando E colocando assim Acho que é bacana Incentivando as pessoas E aí ainda Se disponibilizando Para arriscar, né Porque O interessante que ela falou Ela começou devagar Foi assim Foi acontecendo Sem muita pretensão É porque tem algumas pessoas Que tem essa vontade Tipo, não Eu tenho que conseguir chegar E às vezes passam Por cima de outras pessoas E assim No meu caso Eu não precisei Passar por cima de ninguém Não precisei Isso que é bacana Pedi nada para ninguém Porque eu acho que Acho não Deus proporcionou Que tudo acontecesse No tempo dele E tem aquela coisa As pessoas falam Você vai gravar Você vai cantar bem Mas tudo no tempo A Bíblia mesmo fala Um tempo para todas as coisas E meu tempo Graças a Deus chegou Foi no tempo de Deus Mas chegou Deus te abençoe Muito sucesso Obrigada Então vamos continuar aqui Falando sobre essa questão A gente colocou aqui uma pergunta Por que os negócios de rua Tem crescido tanto? Apesar que a gente tem visto Que muitas Metrópoles Cidades Tem colocado muitas barreiras Que proíbem A disposição em qualquer lugar Como é que tem sido isso? Eu acho que a crise também No Brasil Ela fez com que Algumas pessoas Que tinham negócios físicos Se movimentassem Para negócios de rua Então os food trucks Por exemplo É verdade Restaurantes que não conseguiram Manter estrutura E acabaram botando Um negócio na rua Porque é mais econômico Outra questão É a infraestrutura menor O custo menor Então a gente teve Um aumento de número De pessoas querendo empreender No Brasil E é mais fácil Empreender em negócios de rua Porque o investimento é menor E tem informalidade também Muitos negócios Começam informal A gente sabe que não é o ideal Mas todos sabemos Que acontece O cara começa pequenininho Põe uma mesinha Põe uma banquinha Vende um café Vende um bolo Daqui a pouco Ele abre uma portinha Restaurantes funcionando Na garagem de casa Hotéis para cães Funcionando no quintal Das casas Eu já vi até Colônia de férias Dentro de casas familiares Que eles preparam A estrutura Para receber a criança Existe uma variedade enorme Dois tipos de empreendedor O por necessidade E o por oportunidade O por necessidade Porque é desempregado Não consigo emprego Eu tenho que fazer alguma coisa E aí acaba empreendendo Informalmente ou formalmente Começando uma coisa pequena E o por oportunidade Aquele que planeja Sente uma oportunidade de mercado E vai lá e começa um negócio Às vezes foi acontecendo Alguém disse Que eu sou boa nisso Fui fazendo E aí foi dando certo Uma amiga falou Para outra amiga Que boca em boca O negócio Faz toda a diferença Às vezes começa Até como plano B Que a gente costuma falar A pessoa tem um emprego Mas também trabalha Com essa questão Da ruas Até dentro da empresa Com brigadeiro Com bombom A gente recebe direto A gente recebe direto aqui Da sua família Pessoas que estão trabalhando muito Até a questão das redes sociais É Porque divulga Muitos negócios Só no Instagram Só no Face Só no Face Inclusive Tenho amigas Que depois que foram mães Elas começaram a adaptar O cenário dela Quanto vale a pena Eu seguir dentro de uma empresa Que suga muito o meu tempo E de repente Eu não estou tendo O retorno financeiro ainda Que eu quero E quanto custa De repente Eu trabalhar em casa Ficar mais próximo De um filho Que tem uma necessidade especial Ou que de repente Precisa de mais atenção Ou por opção mesmo Uma fase nova da vida Fase nova Quero arriscar Quero conhecer Esse novo cenário E aí aposto No empreendedorismo Como uma forma De alavancar A carreira A profissão Você falou de dar O primeiro passo Muita gente não começa Um negócio Como ela falou ali Que tem medo E acha que tem que ter Tudo pra começar E você nunca vai ter tudo Você nunca vai ter Toda a estrutura Todas as competências Todo o capital Vai sempre faltar Alguma coisa E empreender Você tem que dar O primeiro passo Começa a dar O primeiro passo E as coisas vão Se crescendo aos poucos Qual é o primeiro passo? Porque aí você fala assim E a gente fica assim Mas tá Mas e aí Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Escolher uma área Sonhar, desejar Projetar alguma coisa? É Sonhar Mas tem que ter ação Porque só sonho Sem ação Não vai realizar Então eu planejo Isso que é bacana Isso que eu quero Tem gente que nunca sai Da fase do planejamento Porque tá só planejando Mas não põe ação Que é o sonho Que você tá falando É igual oração Que vem de adoração Adorar a Deus Mais ação Não adianta só adorar Só sonhar Você tem que fazer Tem que botar Botar em prática Então crie um planejamento Pro seu negócio Pensa naquilo que você quer atuar E começa a fazer Ah Ricardo Eu não tenho dinheiro Pra começar Eu comecei Em paralelo ao meu trabalho Por exemplo Minha empresa é de informática Aí eu ia na hora do almoço Atendi um cliente No final do expediente Eu atendi a outro Fui fazendo uma carteira de clientes Até que eu pude abandonar O meu emprego E montar a empresa Então começa aos poucos E o investimento Que você falou também Pode ser Pode ser Um empréstimo Pode ser um dinheiro De love money Que a gente chama Que é o dinheiro da própria família Love money Pegar dinheiro emprestado Os americanos chamam de love money Que é o dinheiro da própria família Que é o empréstimo Mais barato que tem Ou você começa a fazer Guardar um pouco de dinheiro Ou começa sem dinheiro Tem áreas Que dá pra começar Sem dinheiro A gente recebeu aqui A questão do artesanato Do reciclado Como elas falam Que elas começaram Assim brincando Com o que tinha Aí foi vendendo E aí começou A adquirir uma renda Pra invertir Reinvertir né Eu tenho um amigo Que queria ter um pet shop Mas não tinha Como que ele começou Levando cachorro pra passear Ele cobrava um valor Pra pegar os cachorros E levar pra passear Já tava relacionado Com os animais E clientes Já tava relacionado E aí ele começou A vender alguns acessórios Por conta Com o dinheiro que ele ganhou Ele fez outro dinheiro Hoje ele é dono De um pet shop Cinco anos depois Ele tem uma rede De pet shops Acho muito bacana A gente falar isso Da questão de começar Assim Não sendo de repente Aquilo que você quer Mas você pode ir migrando Observando Essa pessoa que fez isso Ela adquiriu já os clientes Pro pet shop dele E tá dentro Do mesmo nicho De negócio Bacana Quais são mais as áreas Que a gente pode falar De exemplos de rua De empresas de rua Alimentação Porque a gente fala Muito de alimentação A alimentação É muito forte A gente tem os prestadores De serviço Então bombeiro Eletricista Técnico de segurança É aquele Como é que chama? Marisa de aluguel Marisa de aluguel É a faxineira Arrumadeira Que trabalha Como empreendedora Ela tem a clientela Ela divulga O próprio trabalho A gente tem Coaches de organização De pessoas que vão Na sua casa Ajudar a organizar A sua casa Arrumar seu armário Mais do que nunca Eu tenho visto também Maquiadoras Como tem tido Um crescimento De manicure Até indo em casa também Tem até um aplicativo Que você pode chamar Manicure pra ir em casa Então tá crescendo muito Essa questão Da prestação de serviço Não só de alimentos Mas qualquer que seja ela Por exemplo De coach Treinadores Saindo de empresas Pra investir no seu negócio De repente Trabalha mais online Trabalha em co-work Ou vai direto no cliente Não tem um lugar fixo Ele usa a estrutura Do próprio cliente Porque é mais custoso É mais caro Então o que ele faz Ele vai nesses lugares Compartilhados Alugar a hora Que ele vai exatamente usar Ou atende online Ou vai no cliente Ou trabalha na estrutura Do próprio cliente Que é o meu caso Por exemplo Eu uso essa estrutura Pra poder diminuir o custo E aí conseguir beneficiar Mais o cliente Então eu vou no cliente Eu atendo em café Mas também tenho Alguns espaços Que eu atendo E eu atendo online Então acaba ajudando muito Essa questão Dessa autonomia Hoje que a gente tem Através das redes sociais Mas um ponto Que ele falou Que é muito importante Que a rede social Ela não funciona Só você publicando Mas o relacionamento Que é desse segmento Que vem de rua Do simples É inclusive Nas mídias sociais Você tem que ter relacionamento Senão não vende Tem que ter engajamento Você pode até ter Um monte de seguidores Mas se não se relacionar Não engaje Não vende E tem que responder De forma coerente Eu digo que vou Oferecer pra você Um produto Que vai chegar No tempo certo E se você não cumpre Com esse papel Bem Você perde o cliente Fecha Quando você é pequeno Você tem o teu nome Como os antigos diziam Tudo que eu tenho É meu nome Então quando O pequeno empresário O pequeno profissional Ele tem o nome dele Então a divulgação O boca a boca É muito importante É isso que vai fazer Ele trazer novos clientes E um bom produto Qualidade Um bom serviço Um bom atendimento Um bom relacionamento Perfeito Bom Estamos aqui conversando Sobre empreendedorismo de rua Não sai daí Voltamos daqui a pouquinho O que é minha canção Se o céu inteiro está cantando Pra ti Pra ti Senhor Pra ti Senhor Minha adoração Não pode alterar Tu és Deus Tu és Deus E te adorar É um privilégio Todo meu Te exaltar É mais que elogiar Te adorar Me permite te encontrar Leva-me além Jesus Quando eu te adoro Uma porta abre Tenho acesso ao teu trono Senhor Quando eu me rendo Vejo o céu aberto Junto-me aos anjos Em louvor A honra A glória A força A ti Senhor Ao único Que é digno Entrego O meu Louvor Minha adoração Não pode alterar Como é Tu és Deus E te adorar É um privilégio Todo mês Te exaltar É mais que elogiar Te adorar Me permite te encontrar Leva-me além Jesus Quando eu te adoro Uma porta abre Tenho acesso ao teu trono Senhor Quando eu me rendo Vejo o céu aberto Junto-me aos anjos Em louvor A honra A honra Amor A glória A glória A glória A glória A glória, a força de Senhor Ao único que é digno Entrego meu louvor Quando eu te adoro Uma porta a abrir Tenho acesso ao Teu trono, Senhor Quando eu me rendo Vejo o céu aberto Junto-me aos prazos em louvor Gabi Oliveira cantando pra gente Quando eu te adoro Que bem são Eu acho interessante ela falar Que quando é a Dora Uma porta se abre, né? Que muitas portas se abram Hoje, portas de negócio também, né? E é interessante falar Que nem sempre dá certo E aí, o que a gente faz? Eu conheço A maioria dos empresários que eu conheço Já tiveram alguma falência Algum projeto que não deu certo Faz parte de empreender, né? Faz parte do aprendizado Muita gente desiste na primeira queda Mas quem consegue Persevera Continua, né? Eu acho que faz parte do aprendizado A gente tem alguns exemplos Bem interessantes, né? Por exemplo, aquela empresa Tem uma empresa de pimenta Mundial, famosa E que começou Quando a pessoa está procurando Não sabia o que fazia O que ele abriu não tinha dado certo Na empresa que trabalhava Não sei se ele foi demitido E eu só sei que o que ele tinha Era pimenta Sal Era vinagre E ele achou alguns vidros De uma perfumaria Que tinha fechado E ele pegou e começou a fazer pimenta De uma coisa que nem era dele, né? O vidro E aí, deu certo, gente Virou uma das maiores empresas De pimenta do mundo Se não a maior E ela tem uma renda Que é muito, assim Acima da expectativa Por conta disso Que é um produto barato, né? Trabalha com produtos baratos E eu acho bacana falar isso Porque às vezes É uma pequena É um sonho Um start Que você tem E aí Se você acredita E se esforçar Porque também não começou assim Ah, fiz a pimenta Foi batendo de porta em porta E ele aproveitou Bem os recursos Que ele tinha à disposição Às vezes a pessoa Quer ir numa moda E a moda Não tem a ver Com as competências Que você tem Ou com os recursos Que você tem na mão Ele pegou uma coisa Que era pouco manufaturada Pouco processo industrial O que ele tinha na mão E não impediu de empreender Às vezes aquilo que ele já fazia em casa Gostava de fazer, né? Quando você começa Com o que você já sabe Com o que você é bom Mais fácil Mais fácil Principalmente para quem Quer começar pequeno Tem que ter criatividade Você viu que ele usou Poucos recursos Para construir Hoje que é uma empresa grande Aquela frase que você falou Da Bíblia Logo no início Tem de bom ânimo É Tem que ter ânimo Porque vai ter momentos Que vão ser difíceis Pessoas podem até não acreditar em ti É E aí se você não persistir Ou para poder Ver se aquilo dá certo Ou de repente mudar o foco Se você vê que não tem cliente Para aquela sua demanda Para aquilo que você quer Então tem que persistir Ou mudando o foco Porque achando Alguém que queira Um outro serviço seu Ou de repente vendo Como é que você pode fazer diferente Mas se não tiver ânimo O empreendedor Ele é muito solitário Dificilmente as pessoas Acreditam na tua ideia Eu quando comecei Nem minha mãe acreditava em mim Falei Você está louco Vai largar um emprego Para empreender Você tem uma carreira Foi isso que você fez E eu fiz Comecei a fazer E quando eu saí Foi para ganhar muito menos Do que eu ganhava Na minha profissão Então você tem que ter Tem que saber arriscar E tem que entender Que você vai precisar Se automotivar As pessoas não vão Dificilmente as pessoas Vão te apoiar Hoje está até mais fácil Porque o empreendedorismo Está mais na moda Tem alta Mas tem alta Mas numa época Que você era o alienígena Nossa você quer empreender Então tem que ter persistência Tem que ter resistência A lidar com a dificuldade E muita gente quer empreender Porque fala assim Ah eu não vou ter mais chefe Eu vou ser o dono E o contrário O propósito é errado Você vai ter mais donos ainda Mais chefes ainda Que são os seus clientes E que não tem aviso prévio Ele te manda embora Na hora que ele se incomodar De você Então tem que entender Que é um pouquinho diferente Do emprego formal Eu achei interessante Que a Sabrina A gente estava conversando aqui Por trás das câmeras No intervalo E ela falou Que existe também A necessidade de muitas pessoas De sair daquela vida corrida Do estresse E você contou um exemplo Conta um pouquinho pra gente Eu por exemplo Quando eu atendo O processo de coach Eu atendo muitas pessoas Que querem ou mudar de carreira Que foi o caso dessa pessoa Ou de repente mudar de emprego Essa pessoa por exemplo Ele trabalhava num banco de investimentos Onde o estresse é muito alto E o que ele fez? Ele trocou essa vida Do estresse alto Ganhando muito Por uma vida mais simples Mas com qualidade E abriu uma brigadeiria Em Cabo Frio E também começou a investir E aí você fez assim Será que a mulher dele Fazia bem brigadeiro? Quem era que fazia? Ele contratou alguém Conheceu alguém Ou ele passou a fazer a brigadeira? Não, pior que não Porque eu conversei com ela Eu falei assim Ela falou Não gosto de doce Eu falei Que sorte sua Se eu tenho a brigadeira É só comer brigadeira No almoço No jantar E ela nem gosta de doce Mas ele resolveu abrir essa brigadeira Ele viu de repente Que era um nicho Que não tinha Estava dando certo em algum lugar E abriu em Cabo Frio E também trabalha agora Com o Airbnb Fazendo aluguel da casa dele Montando Ela está pensando E de repente aumentar isso Então hoje tem várias possibilidades Por exemplo Até as mídias sociais Hoje tem muitas pessoas virando Ah, eu trabalho com marketing digital Começaram fazendo para a própria empresa E viu que deu certo E começam a prestar serviço Então essa ousadia De repente Você sair da empresa Ou pelo que o nível de estresse Está muito alto Ou porque não está feliz E aí começa a investir Com o empreendedorismo Como empresário Em outras áreas E fica feliz Eu acho muito bacana A gente falar sobre essa questão Porque a pessoa pensa assim Ah, eu quero fazer uma empresa Se é maior Né Tem necessidade disso? Será que é isso que é preciso? Não necessariamente, né A gente pode trabalhar Com algo que satisfaça E isso não precisa ser tão grande Mas faz bem Me dá um resultado Me sustenta E aquilo que eu quero Né Porque a gente vê assim Falando até da pimenta Que a gente faz exemplo Começou pequeno Mas hoje É uma super Uma empresa multinacional Enfim Mas não precisa ser assim Não, pode ser pequeno de negócios Uma coisa que muita gente confunde É empreender com inovar A pessoa acha que para empreender Eu tenho que criar uma coisa nova Diferente Que ninguém fez E 72% dos empreendimentos Que nascem São de coisas que já existem Padaria, banca de jornal Açougue Mercadinho Nada se cria Tudo se coberta Não são inovações São inspirações Então não precisa você inovar Para criar um negócio Precisa você criar um negócio Ser dono do próprio negócio Às vezes identificar, né Ricardo O que uma Por exemplo Você tem uma empresa Que você foi Que você gosta Mas ali você vê Que tem muitos problemas E de repente Por conta disso Você desperta para o negócio E vê assim Poxa, aqueles erros ali Eu não quero cometer Então o que eu vou fazer? Eu posso ser a solução Daqueles problemas ali Eu posso criar um negócio Para solucionar aquele problema Então é uma técnica Que eu indico muito É você começar a analisar Quando você quer empreender Começa a ver como as coisas São feitas E aquilo que não está te satisfazendo Que você não acha legal Será que eu não posso Criar uma solução Para aquilo ali Que não está bacana? Um exemplo disso É o criador Daquele abridor de sachê De ketchup Aquele A laminazinha No porta guardanapo Que você passa o sachê Ele viu que as pessoas Ele tinha Aquele problema que eu Aquele sachêzinho Eu sei Mas eu não vi Esse negócio do porta guardanapo O abridor é um Y de ferro Que fica preso No guardanapo E você passa ali Porque antes Você tinha que abrir no dente Não tinha aquela abertura Então pessoas que tem A mordedura aberta Não conseguem abrir Eu não consigo abrir É, mas o próprio ketchup Ele já viu Que ele tem que fazer Até aquele negocinho Já vem com corte agora É, vem com corte Mas tudo vai se adaptando Você consegue abrir no corte Mas acho bacana Essas mudanças E ele teve o estalo De criar essa solução Que não existia Uma coisa que foi criada Para solucionar o problema E virou uma patente E hoje em todo lugar Você vê O interessante também O que o Ricardo falou É Da questão daquilo Que não é mais táxi Tem o táxi E tem o do aplicativo De aplicativos De aplicativos E isso Nossa, foi uma coisa Que mudou A forma das pessoas Utilizarem transportes Na rua Foi uma solução Criada por um serviço Que não agradava Todo mundo E não atendia A nova geração tecnológica Que quer fazer tudo Por celular E a gente tem A segurança que a gente quer O conforto Geralmente os carros A gente tem alguma coisa Uma balinha Alguma coisa Para te servir Tem a avaliação Que você tem Que pode dar o feedback Se você gostou Ou se não gostou Do atendimento Isso tudo é Muito bacana E é uma opção Que está a mão De qualquer um Qualquer pessoa Que tem um carro Pode virar Transportar pessoas E fazer também Do seu carro Do seu automóvel O negócio E é uma coisa bacana Para quem é pequenininho Que está querendo começar um negócio Que antigamente a gente achava Que eu só vou conseguir Ter sucesso Se eu for uma empresa Com uma estrutura grande Com um prédio grande E esse do aplicativo De transporte É um exemplo De uma coisa Que a gente nem sabe Onde fica a estrutura Deve ter Em algum lugar E a gente acredita Porque alguém usou E falou que é bom A credibilidade Sem ser um negócio gigante Foi bem elaborado Começou muito pequeno Então é uma mudança De pensamento Sem dúvida Quando começou Eu não tenho a data Certinha Mas ele já deve ter sofrido Algumas mudanças E adaptações Com certeza Tem que se adaptar Para poder continuar crescendo Senão se perde Perfeito Bom Estamos aqui no Bate-Papo Falando sobre empreendedorismo De rua Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Família Estamos falando sobre empreendedorismo De rua Tem a ver um pouquinho Com tudo Com todos os negócios E a gente está aqui Falando sobre as coisas novas As tendências E a Sabrina Tocou no assunto Sobre essa questão Da paixão De fazer Não só um negócio Render A lucratividade dele Mas também De fazer Compaixão Para um pouquinho Para a gente A partir de um propósito De missão de vida Por que eu nasci aqui Qual é o meu grande talento Que eu quero trazer De diferencial Para a minha vida E transformar A minha vida dos outros Então Essa nova geração De milênios Eles têm buscado Tanto emprego Empresas que têm isso Mas também Principalmente o empreendedor Que quer empreender Quer ter sua própria empresa Pensar qual é a missão Dessa empresa Muito mais Do que apenas Ter um retorno De investimento financeiro Mais emocional De propósito Que ela falou Muito quando ela começou A cantar Que as coisas foram acontecendo Que Deus deu a permissão Para ela Mas na verdade Foi a construção Ali de um relacionamento Bom com as pessoas E as pessoas indicando Chamando ela Então tudo é uma construção A partir Quando você tem um propósito Você tem mais engajamento O seu, das pessoas Você passa paixão Por o que você fala Isso faz muito diferença Faz bem para as outras pessoas Eu acho interessante Falando isso Eu fico pensando Na vida de Jesus Porque ele veio começando O ministério dele Começou com 30 E ele fez uma coisa simples Que foi no casamento Claro que é simples Para ele Do que a gente vê Que ele fez Porque eu não conseguia Ainda transformar água em vinho Mas ele transformou água em vinho E ele sabia O que ele tinha que fazer Ele sabia para onde ele ia Ele sabia Quem ele tinha que passar O que ele tinha que falar O que as pessoas precisavam E é mais ou menos isso Que você falou Aprender com essa inspiração Também é interessante A gente ver Amar aquilo que faz Ter um propósito Saber Para que vai fazer O que vai fazer a diferença Na outra pessoa Será que vale a pena Isso que eu estou fazendo E aí você Acho que também Meio que veste a camisa Mergulha no negócio E esse amor pelo que faz Também tem sido ressaltado Não é só trabalhar E pronto Ter uma renda Mas é fazer Com amor Gostar de fazer De trabalhar Naquilo que você está fazendo Essa é uma direção Ricardo É quando você alia A paixão O propósito Ao negócio Ele não te deixa desistir Por exemplo Ela que canta É independente de ganhar dinheiro ou não É o que ela quer fazer É a vida dela É um propósito É mais do que um objetivo É um propósito de vida Não te deixa desistir Então você não consegue desistir Porque você quer aquilo O fator dinheiro É consequência para você Se vier, veio Se não vier, não veio Mas você quer fazer isso E parte do negócio Que cresce é isso Persistir É persistir É gostar do que faz E quando você gosta Você não sente que está trabalhando Você está se divertindo Às vezes eu olho e falo Eu estou ganhando Gente, as pessoas estão me pagando Para isso Fazer o que eu gosto Eu sou palestrante Eu vou palestrar E eu falo Gente, eu teria feito isso de graça Sabe? Porque é muito gostoso Ela canta E no final Ela deve ter essa sensação Fala nossa Gente, estou me divertindo aqui Estou ganhando para me divertir Sabe? Isso é muito bacana O sonho de todo mundo Encontrar Eu também estou aqui A gente apresentando o programa Divertindo Conhecendo pessoas maravilhosas Aprendendo muito com vocês Só que nem sempre você consegue Fazer isso no comecinho Da tua carreira Então você tem que tentar fazer Criar um planejamento Uma forma de conseguir Transformar o teu sonho Em negócio E aí tem que entrar A ação e o planejamento Ela falou que foi meio por acaso Mas ela teve que planejar Para lançar o CD Não é uma coisa que você faz De repente, é? Não Não, tem um planejamento Tem um planejamento Você tem que ter dinheiro Tem que ter competências Escolher músicas Tem que se ajustar Tem que aprender Passar por cima da timidez Que é uma das coisas também Que o empreendedor Ele fica temeroso Poxa, mas Será que vão acreditar em mim? Medo de vender Tem gente que tem medo de vender É, vergonha Vergonha Eu vou bater de porta em porta Não vou incomodar Mas eu acho que essa Essa, né Esse Como se fosse um sonho mesmo Impulsiona É, te impulsiona Ele fala Não Então é meio que isso Você falou da água e do vinho Eu acho que metaforicamente O empreendedor E a pessoa que faz aquilo que ama Ela muda a água Ela está transformada em vinho O tempo todo Só não está vendo Mas está mudando a vida das pessoas Está fazendo algo com propósito Está somando no mundo E não só ganhando dinheiro É, justamente Colocar aqui Porque a água Ela pode ser encontrada em qualquer lugar Mas o vinho não E era o melhor Então acho que você colocar no seu produto Enxergar no seu produto Não, ele é melhor Por que eu vou comprar esse batom? Porque ele é melhor E você encontrar as características De por que ele é melhor, né Porque ele hidrata mais Ele não tem perfume Não faz mal para a pele Então encontrar os destaques Do teu produto Que são diferenciais De um outro Que pode ser igual Mas você Para você não é E a gente paga mais caro Para ser bem atendido É um fato E às vezes a gente pensa Puramente no preço Que era o preço mais barato Mas quando você vai Na manicure No cabeleireiro Num outro bairro Longe do seu Porque lá você é melhor atendido Às vezes você paga mais caro E faz isso, né E faz Faz para ser bem atendido Ou faz porque tem um relacionamento Com a pessoa Eu mudei de bairro E eu vou no bairro anterior Para cortar meu cabelo Que é longe A contramão Mas eu vou Porque eu tenho um relacionamento Com aquela empresa Com aquele profissional E também porque foi bem divulgado A gente tem visto Muita influência digital, né E eu já vi pessoas de Manaus De outros estados Virem para o Rio de Janeiro E encontraram aqui profissionais Porque foi divulgado Bem divulgado o produto E ficaram satisfeitos Porque realmente É porque o marketing Não é mais por segmento Ele é por comunidade Comunidade não tem fronteira É Você tem a comunidade dos geeks Dos nerds Despertar para essa situação Então ela está aqui Está em São Paulo Está no Japão Está na China Está todo mundo Não tem mais o segmento A globalização fez isso É Você tem uma empresa no Instagram E você atende o Brasil inteiro Não existe mais essa fronteira Verdade Na internet, né Você consegue entregar para o mundo inteiro Para o mundo inteiro Então seu cliente não está baseado Só naquela região No bairro A gente está falando aqui De empreendedorismo de rua No bairro Na tua rua Ele está indo muito além E acho bacana despertar para isso, né Temos pipoqueiro Que é marketing Que é franquia Ele tem franquia de carroça De pipoca No estado dele Em outros estados Então até o marketing de rua Ele não está mais limitado Ao bairro Então tem modelos de negócio Dentro do próprio marketing de rua Eu conheço uma amiga Que ela trabalhava Na casa dela Costurando E deu certo Começou a costurar, costurar Só que tinha vindo gente de São Paulo No caso do interior de São Paulo E vinha da capital Para ir lá fazer encomenda Só que ficava desagradável Ela colocar pessoas Que ela nem conhecia Que começou assim No início Eram só pessoas assim Que ela conhecia Confiáveis Da igreja E aí ela começou Nossa, vou ter que ter um espaço Para poder receber Um ateliê Para poder receber E apresentar melhor O meu produto E agora ela mebrou Para o ateliê dela E está Já a partir da nossa direção Divulgando Nas redes sociais E faz uma encomenda Para o Brasil inteiro Ou vamos dizer Para o mundo Meninas Desculpa Eu quero agradecer A presença de vocês Muito obrigada Sem dúvida nenhuma Quem assistir esse programa Vai ser abençoado Vai despertar Vai acender aquela chama Em alguma área Obrigada Ricardo Ricardo Veríssimo Legal Obrigada 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 Eu agradeço E aqui a Gabi Oliveira Que cantou E está estreando Nessa área Muito obrigada Pelo convite Foi bom estar com vocês Eu aprendi muito É bom que eu vou levar Até comigo para a faculdade Que eu tenho essa matéria Eu vou já carregar comigo Quando chegar ela fala Eu aprendi um pouquinho Sobre empreendedorismo de rua Vou falar um pouquinho Mas foi muito bom estar aqui com vocês Obrigada pelo convite Obrigada também para você Que está em casa Continue aqui na Boas Novas Nos assistindo E vamos terminar Ouvindo a Gabi cantar Senhor de tudo Deus te abençoe Eu louvarei Toda criação e toda terra Celebra a Ti Quando a igreja te adora Tu moves o céu e a terra Teus anjos vêm te adorar Ao Pai que tudo criou Pelo Seu poder Tudo formou Nós declaramos Que Tu és Tu és Santo Deus Criador do Universo Teu poder Vai além De todas as estrelas Nós conheces pelo nome És Senhor de tudo Criador do Universo Quando a igreja te adora Quando a igreja te adora Tu moves o céu e a terra Teus anjos vêm te adora Teus anjos vêm te adorar Teus anjos vêm te adora Teus anjos vêm te adora Teus anjos vêm te adora Querubes te adora Querubes te adora Querubes declaram que és santo Querubes te adora Tua igreja declaram que és santo Tua igreja declara que és santo Tua igreja declaram que és santo Tu és Santo Deus Criador do Universo Teu poder Teu poder Vai além De todas as estrelas Nós conheces pelo nome És Senhor de tudo Criais de mim também Sem parar que eu te louvor